O Presidente da República concorda com a decisão do Tribunal que absolve Longuinhos Monteiro nesse caso de crime de arma proibida. Foi na Laisnei Tribunal Judicial Primeira Instância de Lí, de Rússia, juíza, processo, nebefossai, leutura, cordão, decide absolver Longuinhos Monteiro esse crime de arma proibida. O Presidente da República, José Ramuzorta, concorda com a decisão do Tribunal Judicial Primeira Instância de Lí que estava antes de Serviço Nacional de Inteligência, politiza, rodeacusa, Longuinhos Monteiro, raia arma. O Presidente da República, José Ramuzorta, O Presidente da República, José Ramuzorta, concorda com a decisão do Tribunal Judicial Primeira Instância de Lí. Antes, nem o Ministério Público acusa crime de arma proibida, barguido, nem bem previsto e artigo atos ruas anulores sem ida, número ida, hússia, código penal. Mais bem, a decisão do Tribunal absorve Longuinhos, também considera factos nem o Ministério Público apresenta a aprovada rota. No Tribunal nos considera, a item a muito crua nulores em que consta e acusas ao Ministério Público de União, que foi perigo para a mania vida. Além de no Tribunal Coletivo, nem os decide, armas nem bem, e já a favor vai estar. Emerenciano Martins, Adérito Ximénez, GMN